Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera, no vídeo de hoje eu vim falar aqui sobre um cartão aí de crédito aí Que tá sendo fácil de aprovação aí no momento E você abre aí a conta deles, né? E junto com a análise lá, ele já vê se você tem um limite aí de crédito disponível E essa conta aí galera, é a conta do Banco Pan, né? Pra quem não conhece, né? O grupo Pan Americanos Foi vendido aí uma parte aí pra Caixa Econômica Federal, né? Então o Banco Pan agora tá trabalhando em conjunto aí com a Caixa Econômica Federal E eu tava precisando aí de outro cartão de crédito, né? Quem acompanha aí meus vídeos, vi que eu consegui alguns cartões de crédito aí com score baixo, né? Hoje atualmente minha score se encontra com a pontuação Vou deixar aí na tela pra vocês verem, ó Como vocês podem ver, essa é a minha pontuação aí no Serasa, né? E por vez eu, precisando de um cartão de crédito, né? Decidi pedir o do Pan Eu já havia tentado, galera, essa semana aí pedir o cartão do Digio Fiz a solicitação, mandou pra análise e eles não me aprovaram Não sei quais são os requisitos aí pra eles tá adquirindo aí o cartão de crédito aí Porque meu score está alto quanto no Serasa como no Boa Vista, né? Mas mesmo assim não consegui Aí conversando com um amigo meu aqui, ele falou pra mim pedir o cartão de crédito do Pan, né? Aqui o Pan, agora ele tá trabalhando com os cartões sem anuidade, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Eu tô aqui no site oficial do Pan E eu vou deixar o link aí pra vocês aí Se vocês quiserem tá fazendo a solicitação pelo computador mesmo Ou pelo celular Aí você clica no link aí e já vai direcionado Aqui, galera, como vocês podem ver Tá dizendo aqui as vantagens da conta digital Quer ter um cartão de crédito sem anuidade e cheio de benefícios Tem a opção de pagamento por aproximação É, tem a opção de pagamento por aproximação, né? Então tá dizendo ali Pague aproximando o cartão na maquininha Tenha desconto em viagens e lojas e restaurante Aqui, galera, tem essa parte aqui, ó Que é o limite emergencial Para sair do sufoco Crédito na hora que você mais precisa Com taxas a partir de 5,9% ao mês Eu não sei dizer, galera, se essa taxa aí tá boa, né? Faz tempo que eu não acompanho aí Essas taxas aí de saque aí De limite emergencial, né? Mas não sei Pode ser que esteja bem, né? Se vocês sabem um pouquinho mais do que eu Aí vocês deixem no comentário aí, ó Aqui tá dizendo, galera, ó Contrate o empréstimo pessoal pelo app Para usar como você quiser Com taxas a partir de 2,90% ao mês E sem necessidade de garantia Isso aí, galera, é uma coisa muito importante Porque, na minha opinião Então, essa taxa aqui, 2,90% por mês aí Tá uma taxa muito boa aí Pra você estar fazendo a contratação aí, né? Então, vamos ver o que mais tem aqui, né? É para todos os dias Saques, TEDs e depósito por boleto grátis Todo mês Além de tudo Isso é internet é grátis Navegue de graça pelo app Conta digital sem gastar do seu pacote de dados Isso aqui é bem interessante, galera Às vezes você tem crédito aí no seu celular Você tá querendo acessar aí Sua conta aí Mas você não quer gastar aí, né? Então, essa daqui, galera É as vantagens aí De você estar conseguindo aí A conta digital aí do PAN E como eu havia dito Essa conta é muito fácil De se cadastrar Não pede nenhum comprovante De renda ou de endereço E fazendo ela Você já passa por uma análise Eu solicitei E olha, galera Outra coisa interessante Que a análise do banco PAN É muito rápida Eu solicitei o cartão A minha conta ontem E por vez Hoje de manhã Eu entrei aqui Tinha um SMS aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Tinha um SMS Dizendo que eu fui aceito Na conta digital Que era pra me prosseguir No meu cadastro Então, eu vou mostrar aqui Pra vocês aqui, ó No aplicativo aqui do celular O SMS que eles me enviaram Então, galera Voltando aqui, ó Já entrei aqui No aplicativo aqui Do meu celular E vou mostrar aqui A mensagem aqui Que eles me enviaram Ah, galera Eu queria falar aí Se você está ouvindo aí Um barulho aí Batendo no fundo Peço desculpa aí Aqui Aqui onde eu moro No que tal Aqui tem um pedreiro Fazendo uma obra aí Tá fazendo barulho, né Então Aí o SMS Que eles enviaram pra mim Como vocês podem ver Hoje é quinta-feira Dia 4 de junho Eles me enviaram esse Eu solicitei dia 3 de junho, né Na quarta-feira A conta Aí eles me enviaram esse SMS aí, ó A conta do Banco Pan Dizendo Daniel A documentação Da sua conta Foi aprovada Agora você precisa entrar no app E concluir A abertura da conta Então, galera Eu vou entrar aqui E mostrar Aqui, ó Aí, tá Aqui ele está pedindo Pra me concluir, né Galera Eu vou Tanto que eu vou concluir Agora aqui E vou mostrar pra vocês aqui Eu sei que Foi aprovado aqui Na conta digital Mas não sei Se eles vão aprovar Um cartão de crédito Pra mim Então, eu vou fazer aqui Em vídeo agora Pra vocês verem, ó Como vocês podem ver Tá dizendo aqui Falta só uns ajustes finais Dados iniciais Endereços Dados complementares Documentos Self E configurações Então, galera Eu vou dar continuidade Aqui E vou Mostrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo? Apareceu tudo Do seu jeito Hora de configurar Últimos detalhes Da sua conta Você clica aqui Em vamos lá, né Opa Olha o que já apareceu Aqui, galera Quer conseguir com limite Para suas emergências Sua conta tem um limite Emergencial De 50 reais Pré-aprovado Ó Isso aí já é uma boa coisa, hein Galera Eles já aprovaram Limite emergencial Aqui de 50 reais, né Então Você clica aqui Em seguir Com limite E aí, ó A novidade Tenha um cartão De crédito Sem anuidade 800 reais De limite Para suas compras E sem pagar anuidade Você quer cartão de crédito Tá vendo, galera? Como vocês podem ver Eu solicitei ontem A abertura da minha conta Do PAN E eles já Aprovou a abertura Da conta E aprovou Esse limite De 800 reais Para mim Estar utilizando Com cartão de crédito Aí, aqui no final Ele pergunta Se eu quero cartão de crédito É óbvio, né, galera? Nos dias de hoje Você conseguir um cartão de crédito Você não pode desperdiçar Então Você vem Clica aqui Sim Seguir com o cartão Aí apareceu Essa mensagem Aqui, galera Pronto Veja os limites Detalhe da sua conta Sua conta digital Não tem tarifas E você começa Com o limite Emergencial De 50 reais E veja tudo Que você tem direito Aqui, galera Teds grátis Todos os meses Ah, entendi, galera É 30 Teds grátis Todos os meses Ou seja Se eu fazer um TED por dia Eu consigo utilizar Sobra mais de 2 reais Eu vou pesquisar E vou deixar aqui Mostrando pra vocês Aqui, ó 30 depósitos Via boleto de graça Todos os meses E aqui embaixo E o melhor Seu cartão de crédito É livre De anuidade Seu limite inicial É de 800 reais Para concluir Seu cadastro Você precisa aceitar Os termos de contrato Então, galera Eu vou Só dar um corte No vídeo aqui agora Porque eu vou acertar O termo, né E eles vão pedir Pra me confirmar Alguns dados Aí De documentação Aí Assim que eu finalizar Aqui Eu entro Aqui Eu mostro Eu entro no aplicativo E mostro pra vocês Como é que funciona A parte interna Aí Do cartão Aí Do pan Então, galera Aí eu já Concluí aquela parte Do cadastro Lá, né Aí entrei aqui No aplicativo Agora aparece Essa mensagem Aqui pra mim Daniel Agora é só esperar A gente te avisa Quando a análise Estiver pronta Então Aquela primeira análise Lá que eles fizeram Foi pra Tá liberando Aí o cartão De crédito Aí E agora Eles vão estar Fazendo uma análise Aí Provavelmente Pra conferir Os dados Aí Do documento Pra mim Tá abrindo A conta Porque Tanto eu vou ter O cartão de crédito Como a conta digital Aí do banco Pan Então Assim que essa análise Estiver pronta E que o meu cartão De crédito Chegar Galera Eu venho aqui Trago outro vídeo Aí Mostro pra vocês Aí Como que Funciona A interface Aí do aplicativo E o cartão De crédito Né Como é que funciona Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe seu like Aí Compartilha Aí pra galera E se você For novo Aí no canal Não se esqueça De se inscrever E ativar a notificação Aí pra não perder Nenhum vídeo Então Até o próximo vídeo